Sejam bem-vindos à TV do Sindijus, trazendo informação direto para você, filiado do maior e melhor sindicato do país. Esteja preparado para uma viagem cheia de emoção, novidade e interação. E hoje, vamos mergulhar em histórias que inspiram, eventos que agitam e, olha só, ações que transformam. Estejam preparados para se surpreender e se emocionar com tudo que preparamos para vocês. E hoje, vamos acompanhar a história do filiado do Sindijus, que representará o Brasil nas Paralimpíadas de 2024. Você também vai acompanhar os melhores momentos do carnaval animado do Cefis, com a participação de filiados, familiares e também amigos. E mais, as novidades do Cefis com a reforma da fachada e a construção de novos falés para melhor atender os filiados. E a atuação dos policiais judiciais na operação da Braskem, tanto em Maceió quanto no Rio de Janeiro. Então fique por aí, que este programa está repleto de novidades. E vamos iniciar este programa com a reportagem sobre um servidor, que inclusive é filiado ao Sindijus, que está treinando para brilhar nas Paralimpíadas de 2024. Bora conferir? O esporte que começou como uma forma de terapia, hoje se transformou no sonho olímpico para o servidor do TJDFT, filiado ao Sindijus, Sérgio Oliva. Ele, que foi campeão brasileiro de hipismo e vencedor da seletiva internacional no ano de 2023, irá disputar as Paralimpíadas de Paris 2024 no adestramento para Equestre, uma das modalidades do hipismo. O atleta já completou todas as seis etapas necessárias para conquistar o direito de participar do maior evento esportivo do mundo. Sérgio segue agora em direção à sua quinta Paralimpíada. Consagrado como o melhor atleta de 2023 pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, Sérgio agora enfrenta novos desafios, como conseguir os recursos necessários para chegar à competição em Paris. É o evento mais importante do mundo, né? É desportivo, que de fato divide o reconhecimento de verdade. Eu já treinei duas medalhas de bronze no Rio em 2016. E Paris, para mim, é um marco como simbólico. Onde eu aprendi com o meu técnico francês na época. Eu fiquei 14 anos lá treinando. Então, assim, é a cidade que eu realmente treinei o cavalo, entendeu? Tem que reconhecer que esse esporte não é simples. É um cavalo vivo que você tem que manter. Eu estou sempre à procura de parceiros e patrocinadores. E o que eu quero fazer é buscar a medalha. É onde o meu sonho é buscar a medalha de ouro, que é a falta para mim no meu currículo esportivo. Superar desafios não é novidade para o Sérgio. Ele foi diagnosticado com paralisia cerebral triplegia após sofrer com a falta de oxigenação na incubadora, condição que se agravou após um acidente em 1995. O servidor começou a praticar o hipismo como forma de terapia. Mas hoje o esporte exige horas diárias de dedicação. O Sérgio é uma pessoa extremamente disciplinada. Ele acorda pela manhã, ele vem para o clube, ele treina uma hora e meia. Depois ele faz os exercícios físicos dele, ele faz pilates, ele trabalha. Cada dia é uma etapa difícil. Emocionalmente também desgasta muito. Ele tem muito foco, ele foca no objetivo dele. E participar de uma Olimpíada, eu também já participei de quatro junto com eles, é um momento mágico. E o Sérgio quer conseguir esse novo momento mágico na vida dele e ele vai conseguir. Além de atleta paralímpico, Sérgio Oliva também é formado em Direito, com pós-graduação em Direito Público, Servidor Público no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o TJDFT, e filiado ao Sindijus desde 2004. Confira mais sobre a carreira do atleta em arroba cavaleiro Sérgio Oliva. Que história inspiradora, não é mesmo? E o Sindijus tem muito orgulho de ter em seus quadros um filiado tão dedicado que está focado em garantir a medalha de ouro aqui para o Brasil. Boa sorte, sucesso! E nos quatro dias de folia, o Sindijus realizou uma grande festa de carnaval para os filiados lá no Cefis. Vamos agora conferir detalhes dessa festa que atendeu tanto adultos quanto crianças. Bora lá? Música, diversão, comida boa e bebida a preço de custo. O carnaval no Cefis foi marcado por muita alegria e descontração, num ambiente de paz e harmonia. Crianças e adultos puderam se divertir com segurança e tranquilidade. A programação contou com músicas infantis durante o dia e som para todas as idades à noite. Olha, na verdade, o carnaval é uma festa da carne, uma festa da alegria, não é? E a gente quis sair um pouco daquele carnaval tradicional, do centro da cidade, e trazer um pouco aqui para cá, para esse clube campestre, para dar um ar diferente, não é? Aqui a gente tem a oportunidade de trazer as famílias, de fazer um acampamento. É um momento de congraçamento da categoria, dos filiados, e nada melhor do que a gente estrear esse evento carnavalesco aqui no Cefis, não é? Nesse ano de 2024, onde tudo está começando. A gente está começando juntos a inovar essa nova fase, esse novo projeto, que é trazer o filiado para cá, inclusive no carnaval. Pensando no conforto dos participantes, foi montada a Tenda da Alegria, com aproximadamente 400 metros quadrados, onde os foliões puderam desfrutar da festa no espaço coberto. As crianças também se divertiram com pintura de rosto, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. A estrutura está excelente, preços bem acessíveis, então a gente nem precisava ter trazido muita coisa. Dá para comer, beber à vontade. E aí tem a piscina que a gente se divertiu, então tem toda uma estrutura para poder fazer um carnaval bem gostosinho por aqui. Apesar da chuva, cerca de 400 pessoas passaram no Cefis para curtir a festa. Os participantes aproveitaram as piscinas, churrasqueiras, salão de jogos, quadras de futsal, quadras de areia e campo de futebol nos últimos dias de sol. O evento foi elogiado pela organização, qualidade e ambiente harmonioso. E a diretoria do Sindiju já planeja os próximos eventos para 2024. E que festa incrível, não é mesmo? E ó, o melhor, já tem agenda para os próximos eventos. Se você não quer perder nada, fique de olho tanto no site do Sindijuos quanto nas redes sociais. Basta ativar as notificações para não perder nada que o Sindijuos tem a oferecer. E por falar em Cefis, a diretoria do Sindijuos está fazendo uma grande reforma na fachada e construindo novos chalés para atender os filiados e seus familiares. Vamos descobrir mais detalhes sobre essas melhorias com a repórter Tami Carvalho. O Sindijuos está investindo na modernização e ampliação do Cefis, com a reforma da fachada e a construção de três novos chalés para hospedagem dos filiados. Uma preocupação dessa diretoria sempre foi trazer cada vez mais o bem-estar para os nossos filiados. Então aqui, considerando a grande procura dos chalés do Cefis, a diretoria decidiu por fazer mais três chalés para colocar à disposição dos nossos filiados. Então a gente deliberou isso e iniciamos as obras em novembro. Estamos aqui com andamento, temos mais um chalé pequeno e mais dois chalés maiores para colocar à disposição. Então os chalés aqui, eles têm toda uma estrutura de quarto, sala, banheiro, com toda a mobília necessária para os nossos filiados desfrutarem da melhor forma possível o seu dia de lazer aqui no Cefis. Os chalés que oferecem comodidades aconchegantes representam uma opção de lazer acessível aos associados, com diárias a partir de R$ 100. A fachada ganhará um novo visual, mais moderno e seguro, além de três novos chalés, que devem ficar prontos ainda no final deste mês. Como você está vendo, aqui é o primeiro chalézinho, ele já está quase no meio da metade, né? A base toda foi concluída, eu vim então fazendo agora o aterro para poder fazer o piso. A entrada da guarita está 80% quase pronta, né? Está já no segundo andar, mais uns 20 dias a gente conclui tudo lá. Vai ficar de primeira linha, como os outros, não sei se vocês já viram, né? Ficou muito lindo, esse aqui vai ficar mais lindo ainda. O Cefis oferece lazer completo para toda a família, com quadra poliesportiva, campo de futebol e churrasqueiras, e para a criançada tem parquinho, piscina infantil, salão de jogos e espaço kids. A nossa categoria, ela sempre solicitou melhorias, e nós então passamos a planejar espaços cada vez mais agradáveis. Afinal de contas, aqui é um clube campestre, né? Um espaço bucólico em que as pessoas vêm para cá para descansar, trazer a família. Então, nos surgiu a ideia de fazer os chalés como uma nova alternativa dos colegas poderem vir e ter mais tempo aqui de poder dormir, de poder ficar nesse espaço contemplativo. Nós temos no nosso sistema, na página do Sindijus, um campo específico para a reserva dos chalés e da churrasseira, toda a estrutura de lazer aqui do Cefis. Então, os nossos filiados podem acessar a página e fazer a sua reserva para garantir um dia de lazer com muito conforto. E o Cefis está cada vez mais moderno e acolhedor para os filiados do Sindijus. E, ó, essas melhorias aí são frutos de um compromisso assumido pela atual diretoria do Sindijus de trazer mais conforto, lazer e melhorias para os nossos filiados. E por falar em bem-estar e saúde para os filiados, o Sindijus apoiou um evento importante sobre a saúde mental para os servidores do TJDFT. Vamos conferir os detalhes dessa iniciativa agora, na nossa reportagem. E para celebrar o janeiro branco, a Coordenadoria de Planejamento e Promoção de Saúde do TJDFT, em parceria com o Sindijus, promoveu a Semana de Conscientização da Saúde Mental, que contou com palestras e webinários sobre o tema. O TJDFT tem dado uma prioridade à questão da saúde, especialmente depois da pandemia. E o nosso compromisso é de um olhar concreto, realmente, com ações com relação a esses problemas da saúde e de uma atenção aos servidores e aos magistrados. Para nós é uma grande satisfação poder contribuir com isso. O Sindijus, sindicato que representa os servidores do TJDFT, engajado na promoção da saúde mental dos servidores, também realizou outras ações voltadas para o tema. Nós temos agora, inclusive, no lançamento junto com o clube, nós vamos disponibilizar inicialmente 50 consultas de psicólogo no nosso site. nós vamos sortear e temos também essa parceria com clubes no sentido de disponibilizar psicólogos e disponibilizar clínicas. Entre os temas que foram trazidos durante as palestras estão o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, como lidar com as emoções e o webinar sobre meditação guiada. O tempo todo vai ser trazendo para os nossos servidores e colaboradores a importância dele ter ferramentas para lidar com o estresse que vai vir, que é natural. E no último dia nós encerramos, então, com um treino, uma oficina de meditação. E aqui eu trago um parênteses, não se diz respeito à religião. As pessoas que participarem vão entender que é uma forma de respiração, é uma forma, é o mindfulness, que é muito disseminado. E nós vamos fazer uma oficina ensinando a pessoas e a correlação do mindfulness, que é a meditação em português, com a saúde mental. Além do evento realizado em janeiro, o Núcleo Psicossocial Institucional do TJDFT mantém um canal permanente de acolhimento e triagem dos servidores. Ele vai no TIMS, né, então tem o TIMS no Tribunal de Justiça, para os servidores do tribunal, pode ser magistrado, servidor. Ele vai no TIMS e coloca NUPs, ponto agendamento. E aí ele vai abrir esse canal e ele começa a dialogar. Tem uma pessoa atenta a esse canal, de segunda a sexta, de meio-dia, dezenove. Dali surgem os nossos casos graves, moderados e leves. Boa tarde a todos. E a saúde mental é um tema fundamental para os indijus. E a entidade está engajada em promover a conscientização e o cuidado com a saúde dos servidores. Parabéns ao TJDFT por esse importante evento. E vamos agora acompanhar a importante atuação dos policiais judiciais em uma ação que aconteceu tanto em Maceió quanto no Rio de Janeiro. Cerca de 40 policiais judiciais estiveram envolvidos em operação para reforçar a segurança dos representantes da Corregidoria Nacional de Justiça e do Observatório de Causas de Grande Repercussão, que buscaram soluções para as famílias afetadas pelo afundamento de solo, provocado pela mineração de salgema da Braskem. Essas instâncias de controle entenderam por bem que seria interessante e importante a presença física dos seus representantes em Maceió para que a gente pudesse entender efetivamente o problema do desastre ambiental relacionado à comunidade local e à empresa Braskem, numa dinâmica de tentar reestabelecer o diálogo e buscar, quiçá, a justa composição do litígio. O plano de apoio tático envolveu, além de um trabalho de inteligência para a segurança institucional, análises de risco considerando cada uma das autoridades, os perigos do ambiente e também do local. A segurança física e orgânica dos locais foram realizadas em missões e também monitoradas. Especificamente essa missão, nós tivemos a presença de conselheiros do Conselho Nacional de Justiça que foram protegidos. Um diferencial relevante é que todos os magistrados, membros auxiliares do CNJ e também os conselheiros que estavam presentes tiveram equipes próprias, inclusive com agentes como Sombra. Sombra é uma terminologia técnica que a gente utiliza, mas é aquele policial que fica responsável por gerir a segurança do seu dignitário. Já na operação do Rio de Janeiro, a Polícia Judicial realizou um trabalho conjunto e articulado com as Forças de Segurança Pública do Estado. As autoridades, por necessidade da missão deles, a nossa missão é a proteção, a deles é a atividade que eles foram realizar, mas por necessidade tiveram que circular por zonas de altíssimo risco no Rio de Janeiro, zonas dominadas pelo crime organizado, pelas milícias, enfim, e a gente precisou também do apoio da segurança pública. Importante ressaltar, tivemos um apoio muito significativo da Polícia Rodoviária Federal, que é uma parceira de longa data, histórica da Polícia Judicial, somou com a gente esforços para essa proteção especializada nessas áreas. De acordo com dados da Secretaria de Fazenda de Alagoas, o dano causado pelo colapso em uma das minas da Braskem pode chegar a 30 bilhões de reais. Desde 2018, quando houve abalos sísmicos e construções em cinco bairros da capital, foram identificadas rachaduras nas paredes de diversas residências, a ponto de se tornarem inabitáveis. Cerca de 60 mil pessoas tiveram que abandonar endereços, além de escolas e hospitais. O profissionalismo e o trabalho de excelência da Polícia Judicial, no caso, foram enaltecidos pelas autoridades que participaram na missão. Embora ainda nova, o trabalho vem sendo estabelecido da melhor forma possível, e isso se ratificou nessas duas missões. Então nós tivemos aí um serviço extremamente cuidadoso, cauteloso, de pouca exibição, mas de muita produtividade. Então se a máxima era preservar as instalações e a dignidade dos representantes do Poder Judiciário, tenho certeza que essas duas missões foram exitosas. Parabéns aos policiais judiciais por esse importante trabalho. Encerramos aqui essa edição da TV do Sindicoso. Gostou do programa? Então curte, comenta, compartilha com amigos. Siga também a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e também no Twitter. Fique ligado às novidades e informações do seu sindicato. Beijo, até a próxima!